Quatro mulheres furtaram várias lojas em Goiânia e deixaram rastros de prejuízo. Em todos os casos, elas agem do mesmo jeito. Sempre alguém extrai a vendedora para que outra consiga furtar. Essas imagens de câmera de segurança de uma loja em Campinas mostram elas chegando. Uma conversa com a vendedora, enquanto a outra disfarça. Pega uma caixa de celular, devolve, vai para um lado, outro e depois. Elas falaram que iriam no carro buscar um cartão de crédito e voltariam para efetuar a compra. O que a vendedora só iria descobrir depois é que uma delas tinha levado um celular. E foi nessa loja que elas chegaram por volta de 8h30 da manhã. Enquanto uma delas conversava com a vendedora, pedia para ver capinhas, acessórios de celular, a outra estava aqui. Ela mexia nas caixas tentando levar, mas quando ela percebia que a caixa estava vazia, ela deixava para lá. Enquanto a outra continuava conversando com a vendedora, essa segunda chegou a abrir essa gaveta e pegar um celular avaliado em mais de 2 mil reais. A dona dessa loja, que não quis aparecer, disse que quando viu as imagens, reconheceu as mulheres. Segundo ela, seriam as mesmas que furtaram uma loja na 44. Lá, elas estavam em 4 e levaram um fardo de roupas dinhas, deixando um prejuízo de 800 reais. E aqui está a vendedora. Elas eram boas de lábias? Sim, muito boas. Chegaram, mostraram interesse no produto, eu mostrei certinho. Uma fazia um monte de perguntas para mim, me distraindo, né? Enquanto a outra ia lá e furtava o celular. Quais os tipos de perguntas? Ah, perguntava sobre se o produto era bom, de boa qualidade, como funcionava, se tinha mais cor. Enquanto isso? Enquanto isso, a outra estava lá pegando o celular. E aí, você percebeu a hora que ela pegou? Não, eu não vi, porque como a outra estava me distraindo bastante, eu não percebi em momento algum. Como é que fica agora o seu trabalho? Aí agora, só recuperar, pedir para Deus devolver para nós, né? Em dobro. Eu nunca esperei que ia acontecer isso comigo. Segundo as vítimas, essas mulheres também teriam furtado outras duas lojas de celulares. Uma no setor Vila Nova, onde uma câmera de segurança mostrou duas suspeitas. Enquanto uma distraía a vendedora, a segunda pegava um celular e levava embora. Segundo o dono da loja, elas queriam comprar capinhas de celulares. Falaram que iriam buscar o dinheiro em casa e não voltaram mais. A outra loja fica na rodoviária de Goiânia. Uma das mulheres estava numa loja de informática e, quando teve a oportunidade, pegou um celular e escondeu embaixo da saia. Furtos em lojas, por menor que sejam, devem ser tratados com a seriedade da lei, sendo aplicada de forma justa para que o exemplo evite crimes futuros. A Romu, da Guarda Civil Metropolitana, já está atrás dessas mulheres. Essas informações estão sendo compartilhadas para sabermos, de fato, se são essas pessoas que aparecem no vídeo. Dizem que as pessoas que tiverem informações fidedignas sobre essas mulheres, já que os rostos estão bem nítidos, entrem em contato com a Lusca através do 153, para que nós possamos levar essas mulheres até a Delegacia Central de Flagrantes para prestarem satisfação à justiça pelos seus crimes cometidos.